Música Fala galera, aqui eu falo com o nosso Curto e hoje eu vou jogar Pokémon Masters E só um aviso aqui que esse celular não está, quer dizer, esse jogo não está disponível em todos os celulares Eu joguei com o celular da minha mãe inclusive, porque no meu celular não deu pra estar lá Dizem que não era da minha versão do meu celular Então, por isso que o vídeo está um pouco diferente dos que eu faço normalmente do canal E eu quis fazer uma gameplay porque eu nunca tinha jogado esse jogo Então, é cara, eu sei que pode ser que tem muita gente que não jogou Mas eu estou aqui pra ver se realmente é bom ou ruim esse jogo aqui, tá ligado? Então, eu estou aqui jogando de boa Esse jogo, pelo que eu vi até agora, está muito bem feito Os gráficos, olha, parece até de Switch, Nintendo DS Inclusive, para Pokémon os gráficos estão muito bons Porque, sabe que o gráfico de Pokémon não são os melhores, né? Sem ofensas, mas... Mas, tipo, como eu sempre digo, gráficos não diz qualidade de jogo Então, eu não me importo muito não Mas, se puder ter um gráfico bom, a gente aceita A gente gosta, tá ligado? Mas, eu acho isso muito incrível Essas cenas em 3D Porque, principalmente pra mim, que sempre jogou GBA Pra mim, isso aqui é impressionante, cara Não tem outra coisa que eu posso te dizer Impressionante pra caramba esse estilo de jogo Pra mim, é muito diferente Talvez pra quem jogou Let's Go Pikachu Eu não sei de tanta coisa assim Mas, pra mim, que joga FireRed Esses jogos um pouco mais, entre aspas, simples É impressionante, cara Muito impressionante Ter mega evolução É impressionante Muito mesmo A qualidade do jogo é incrível, sim Meu amigo Olha essa cena aqui, mano Não tem preço, cara Muito bacana É muito bacana, cara É muito bacana Então, vencemos aqui, né Vencemos Eu ainda tô com dúvida Que... Eu não sei como funciona isso aqui Eu acho que tem que escolher um inicial, né Eu não me lembro Eu não sei se é diferente do jogo normal de Pokémon Eu acho que sim Bora ver aqui Meu jogo tá em inglês Porque acho que não tem em português Eu acho que eu vou de garoto Porque... Não sei Será que eu vou de garota? Não sei Tá, eu vou escolher uma pele um pouco mais escura Porque minha pele também não é tão branca assim De verdade Então... Eu com o cabelo eu escolho, velho Na real Eu vou de cinza, mano Porque eu achei estiloso Eu achei legal Então eu vou... Ou eu vou de garota? Não, eu vou de garota mesmo Eu acho que eu vou de garota Ok Eu vou de olhos verdes mesmo Tá, e outra coisa legal Do jogo É tipo Que tu pode personalizar seu personagem O único jogo que eu joguei Que era meio parecido assim Eu acho até um pouco melhor Que essa... Tipo É um Pokémon M.M.O.R. Que dá pra mudar a cor do cabelo E até O tipo O que tu tá vestindo Tipo A cor Ah, é mesmo O nome do nosso protagonista Vai ser Spike Porque Sei lá Eu tava com só esse nome Na minha mente Então Sei Eu não tenho criatividade Mas É Vai ser Spike Então tá Vamos de Spike Bora lá Nickname Ah, foi agora que eu percebi Cara O Gary, né Que é o nosso professor Aqui Tipo Que eu acho que Deve estar substituindo O avô, véi Que da hora, cara Sentiram falta do da hora, véi Porque Eu parei Porque Virou até meme Lá no grupo Que eu participo Que Mano Eu falo isso toda hora, cara Vamos aqui, véi O nosso Pikachu Aparentemente Temos um Pikachu Que legal Ele apareceu do nada Mas Ok Então Vamos lá Tipo Olha Uma enfermeira Joy Pera É pra eu curar meus Pokémon E aí Enfermeira Joy Vou dar uma de Brock Quer sair comigo? Tô zoando Bora lá Deixa eu ver O que O que Vai me dar alguma coisa Ou não Fala logo Que eu Não quero enrolar muito Nessa gameplay Ok Eu acho que vai ter enrolação Não sei não Olha A Misty O Brock Cara Eu tinha visto Em gameplays Mas Ver jogando Vendo eles Jogando O jogo É Muito legal Cara E aí Misty Não vai dizer Que vai ser igual A aventura em canto Pera A gente conseguiu A Misty Pera Ela é um Pokémon Ah não É Que a gente usa Eles pra Como nossos Acompanhantes De viagem No caso Ok Nosso nome é Spike Ainda vamos me acostumar Com isso Trouble Um pouco No Center E quem é você Senhora? Tudo bem? Tudo de boas? Professor Bairles Olha Os iniciais É claro Eu vou escolher O esquirto Cara O esquirto Eu vou de esquirto Ok Ok Pera Eu ganhei um esquirto Ou No Ou Sei lá Realmente Esse jogo é bem bonito Na moral Véi Ah tá Tem que apertar Esse botão Map Story Maybe Story Now Chapter Hum Acho que é uma missão Sei lá Tá Um novo capítulo Bora lá É Esse jogo Demora muito Pra carregar as coisas Bora lá Então Já carregou aqui Aqui o Missy Brock E aí mano Tudo beleza Acontece alguma treta aqui Deixa eu ver aqui Ixi Acho que tá tendo uma treta aqui Caraca Olha a cintia Olha a cintia A mina lá A menina A rosa no caso Misty Esses caras eu não conheço Nem deu tempo pra me ler o nome Ganhei umas coisas Olha Ah o Squirtio tá dentro do ovo Ele tá quase nascendo Eu acho Meu Deus Carregando de novo Bora continuar Esse negócio demora pra carregar né Concentra né Então bora lá Vou começar a batalha né Tipo Ah entendi O Brock e a Missy Que vai nos ajudar Tipo Como se fosse uma batalha tripla Em vez de batalha em dupla Então ele vai nos ajudar Eles vão nos ajudar A batalhar contra essas três aí Então vai Pikachu Eu escolho você Eu tô me sentindo leste agora Eu tô me sentindo leste Tô burulá cara Tão de trovão É choca do trovão isso É choca do trovão cara É choca do trovão Ainda bem que eu manjo um pouco de inglês Tá ligado Então bora lá Rock is true Rock is true Rock is true É caraca mano Faz totalmente diferença Quando tu sabe inglês Jogar Pokémon Tá ligado É muito mais da hora Ainda fica aí a dica Prenda inglês Bora lá Já o choca do trovão no PID Muito easy mano Muito fácil Sério E nos bate É só saber o que é efetivo Vencemos aqui Acho que eu vou acabar Gameplay por aqui Eu acho É melhor O vídeo já tá longo Então pessoal Desculpa aí Se a qualidade ficou um pouco diferente Por causa que eu mudei de editor né Eu mudei de editor Porque mano Eu perdi um vídeo Por causa que ele editou Que foi uma dublagem De Mr. Pokémon Mystery Dungeon E eu ainda não acredito Que eu perdi esse vídeo Cara Ainda não acredito Editor imundo Do caramba Então Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí Pra ajudar Pra ajudar a gente Se inscreva no canal Fazia pra gente Quadril squirtle E falou E fui Tchau 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 Tchau